Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar a vocês como tacar fogo no cabeçote. Já foi bom. É nada, o problema é o seguinte, ó. Quebrou aqui uma válvula, acabou quebrando o guia de admissão aqui. Vocês podem ver aqui quebrou o guia de admissão, ó. Tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai trocar o guia aqui na oficina, porque a gente é muito zica, né? Então, é... Ó, é a primeira vez que eu tô fazendo isso e ao vivo, hein, galera? Não sei se vai dar certo. Se não der certo, o máximo que pode acontecer é eu não postar o vídeo, né? Então, tem aqui... Ninguém vai saber. Tô gravando aqui, se não der certo eu não posto. Um macharico aqui, ó, para fogareiros e macharicos. Então a gente vai esquentar aqui, ó. Ó o raciocínio aqui, a gente vai esquentar, vai dilatar. A gente vai sacar o guia. O outro guia, galera, ele tá lá dentro do congelador. Então eu vou mostrar para vocês aí. Se vocês querem ver como vai funcionar esse bagulho aqui, já deixa o like, se inscreve no canal. E vem com nós aí, que eu vou mostrar uma novidade para vocês aí. Vou botar fogo aqui agora, hein? Vai. E com gás, palhado? Pera aí, mano. Pra pegar um bagulho, eu não sei mais esse bagulho aqui. E um pouquinho só, né? Porra, mano. É palhaço. Não tava não, filho. Então vamos esquentar aqui agora, galera. Uh, mano. É aqui. Uh, mano. Vamos esquentar aqui o cabeção. Vamos pegar tirote da chave aqui, ó. Olha que hora, mano. Achei, filho, tá apaiando. O que tem? Vira aí, sério. Hã? Vira o lugar aí. Tomar cuidado pra não cair a sede, mano. Puta, porra. Olha a marca, porra, hein? Ó. Se os caras da autogira é louco mesmo, né? Ó, filho. Chega mais perto, não. Tem que deixar aí. Tomou. Vai, filho. Olha aí, mano. Pode dar meia hora e porra assiste, filho. Eu acho. Acertei. Eu tenho que cortar esse vídeo. Ah, não pode dar nada, não. É, mano. Você tá abrindo muito, seu burro. Ah, esse povo tá me tirando, hein? Eu vou jogar bola reclamar lá pro vendedor lá. Tira aí, tá com água dentro. Aí, tá bom. Bomzinho. Não vai muito perto, não. Se apagar, eu vou explodir essa porra aqui. Vou ligar o outro ali e vou botar a capa do nesse. Não dá pra arrancar, não? Você é louco, filho? Vamos ver se vai dar certo, hein, galera. Ó. Se funcionar, tem que deixar aí esse vídeo aí, pelo menos, uns 20 mil likes aí no vídeo. Menino. Mira essa caralho, olha. Tá bom, filho, olha. Trazer um vídeo diferente aí, né? Só vídeo de preparação aí. Mas essa moto aqui é uma moto preparada. Essa moto aqui é um 4 milímetros. Eu não sei como que quebrou esse aqui, mano. Os originalzinhos, mano, filho, é? Não sei como quebrou esse aqui, mano. Só um pouquinho? É, só pra dilatar o material. Vamos ver então se vai agora. Vamos ver se vai sair o bagulho aqui. Pera aí, mas é pra cá que sai, né? Nossa, parece que é burro, mano. Vai quebrar o cozinho. Tá quebrado. O que você vai fazer? Tá saindo? Tá saindo? Tá saindo? Tá saindo já, galera. Tá saindo? Tem que pedir alguém. Tá saindo? Tá saindo. Tá um pedido disso. Cuidado que abre o meu celular. Calma aí, Calma aí, Calma aí. Tchau, tá saindo? Tá saindo? Tá saindo? Eu sou fogo bicho, chama o bombeiro lá! Que cara burro mano! Que cara burro! Desapegou dois! Ai que burrinho! O que eu vou fazer? Tá saindo galera! Mano, você é louco! Só tem louco mano! Rapaz! Tomara que o cliente não venha subir! Porque ele não vai querer louco depois dessa! Vou ter que dar um jateamento de brinde pro cara agora! O que você queria fazer? Vai Fih! Ia cair! Ia cair! Você bateu, caiu! Mas que cara burro mano! Tem que gravar de novo? Nossa mano! Ai! Aperta certo esse cara aí mano! Não aperta aqui não! Vai marcar aqui junto! Vamos ficar quente pra caralho! Vai ficar quente louco! Nenhum mano! Não vou gravar! Fih! Filma aí de novo! Tá filmando! Cadê? Cadê? Fih! Vai cair pra lá não esse cara aí né! Sai hein galera! Sai! Saiu mano! Ó! Agora a gente vai... Deixa eu colocar ele pra esse lado aqui! Não! Pra mim pôr ele eu vou ter que pôr de lá pra cá né! Vocês querem esse cara aí! Tá! Tá quente! Mais quente! Tá! Olha aí então! Passa só uma horazinha aqui só! Pra limpar! Buraquinho! Então vamos de novo galera! Você viu atrapalhada mano! Olha! Me meteu a mão no bagulho! Rapaz! Já tem limão que tá falando de você não! Agora a gente vai dilatar aqui! Pra poder colocar... O... O guia novo aí galera! Certo? Então... Bora de novo aí pra missão ó! Deixa o like gostosão galera! Deixa o like gostosão prescribed! Música Música Tá bom já né, meu? Fica um pouquinho aí Vamos lá buscar o guia lá Vamos lá galera Vamos lá buscar o guia lá É um pouco longe Vou pegar as motos e vou lá buscar o guia Tá lavando a craquitana dele Se a sua mãe estivesse aqui Não ia lavar nada Aí galera Aqui é a loja de cima do Rico Aqui dentro Nossa, grupou mano Vamos embora galera Vai derrubar Vai colar Vamos lá Vamos lá Tá congelado Mano, congelou o bagulho Vai colar aí Rapaz, que desmereço Vamos lá Quer salvar? Nossa, me congelou Tá bom? Tá Liga o foginho Então vai galera Agora a gente vai tentar colocar aqui O retentor não tem retentor Tá aqui Tá aqui Aqui em cima O guia aqui Dá uma pausada Aí galera Põe o anelzinho aqui Nossa, o bolinho tá gelado Ó Ó Vamos pôr então a válvula aqui Aqui né A gente vai pôr um guia aqui Quase entrando no bolinho Tá quente pra porra Tá quente Tá quente Tá quente Pera aí Essa porta aí Segura aí Ó Ó A gente vai usar um guia aqui ó Pra poder bater aqui Um guia E o pino Então vai Segura aí né Segurando Nossa mano Ó Vem pro pai Olha aqui Olha aí Nossa Eu vintei pra cima Ó É uma pálvula aberta Aqui tá galera Ó Ó O bagulho é enxão É uma hora do celular aqui Mas nós já forcou Aí tá Tá bom Tá bom filho Chegou já longe como tu fez Então vai Tá quente Uuuu Cara é muito Porra Porra Ó galera Então Vocês viram como que Pera aí Aê Puxa Nossa Cadê o pano pra entrar o cabeçote Que eu vou mostrar Tá Ó Tô louco Uuuu 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 O neguinho ficou sonhando Uuuu 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 Tá quente o cabeçote Otário Uuuu 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 Sorta Fih Olha o pano derretero Tch Tá fazendo tch Nossa mano Não dá pra se troca nem pro pano mano Então dá pra ver aí que ficou filé Ficou cariagem Mas a gente tá com o retentor agora já Vai Vai Coloca aí Ficou filé o retentor Vai galera Mostra por dentro aqui Opa Já queimou o celular Já Já fodeu mano Ó Ó Olha lá ele Olha lá ele ó Olha ele Aê galera Zero bala zero bala, mano, o bagulho, então vocês querem um conselho um conselho de preparador um conselho de amigo leva na retírica não faça isso em casa, nem tem que fazer na oficina, mano, leva lá pra retírica que é melhor mas se você for um profissional igual a gente é aí vocês podem fazer assim, né mas o certo é, ela ter esquentado um pouco mais, ter deixado mais tempo no congelador se tivesse deixado mais tempo no congelador esquentado um pouco mais, eu acho que iria entrar mais fácil, né, o Mike também colocou muito rápido no congelador, ficou o que? ele ficava uns 10 minutos só no congelador? é esse mesmo o jeito que a concorrência faz é o mesmo jeito o jeito que a concorrência faz é o mesmo jeito, então o autogiro fez aqui, a gente vai fazer o assentamento de válvula agora, ah, e detalhe se o guia entrar torta aqui, galera vai ser complicado tá quente o bagulho ainda vai ser complicado na hora de fazer o assentamento de válvula aí a moto vai dar um probleminha vai dar um trabalho pra assentar a válvula então, por isso que tem que ter a válvula pra ir guiando aí na hora do guia penetrar dentro do seu duplo então, se vocês gostaram não pode entrar muito foló também não é, não pode entrar foló, você viu que ele entrou bem, bem justinho, né, entrou bem justinho então, se vocês gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo é nóis e tchau piquenique aqui, ó olha lá, piquenique ó, piquenique ó, olha, 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 entendeu, entendeu e aí Amém